Fala galera, eu tô aqui com mais um vídeo e hoje tamo aqui é... É... num jogo chamado Prison Tycoon É... eu gosto muito... Eita, mas que coisa, tá me mandando muita mensagem Eu gosto muito desse jogo galera, porque ele é muito bem feito esse Tycoon É um Tycoon... é tipo uma prisão né Que ó, tem o... são... pelo que me falaram é 5 andares Então eu já tô acabando Olha isso Aí, Enzo entrou no jogo galera Salve pro Enzo no vídeo Tem bastante coisa, olha essas câmeras galera Eu tô no terceiro andar Tô no terceiro andar Tem essas coisinhas aqui ó Tem até os prisioneiros lá dentro, olha isso Olha, ou o cara aqui Eu vou entrar lá dentro Ah, peraí Toma Ai, caí Ah, peraí que eu vou tentar Aí galera, entrei com o prisioneiro Vou chamar ele, vem na... 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 mai... maior Olha, eu tô aqui junto com o meu prisioneiro Olha, eu não tinha reparado nessa estátua não Olha o carinha aqui Tá preso né Não vou te libertar Agora eu tô preso Ele falou... Nossa galera, 500 mil pra comprar o negócio Eu tô indo pro quarto andar Só que as coisas vai ficar mais difícil Porque vai ficar tão caro galera Vamos pegar aqui 90... 100 mil Aí tá bom Eu vou tentar chamar ele aqui Vamos ver se ele vem né Galera, olha quem eu encontrei E aí, o grande amigo do Roblox meu Tamo até com a camisetinha igual aqui, ó Ó Ixi, tamo pisando no ar aqui Não tá, não dá pra pisar Ui, nossa, nós tamo pisando no ar Olha aí Vem comigo Manu Ah, Manu Salve também pro Manu Quem troca não sei nem onde que ela tá Aqui é minha Tycoon Tururu 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 Uma Tycoon é longe da outra Isso que é ruim Ele vai acabar Ele vai acabar É... Ele vai acabar se queimando aqui Vai morrer Pera aí 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 É isso Pera aí Pera aí Deixa eu ir primeiro Para de pular Ah Meu Deus Para, para, para Para, para Enzo Não Enzo Cuidado Pera aí Deixa eu entrar Aê Vamos entrar Entrando Na nossa Tycoon Olha isso galera Que Tycoon é essa Tycoon é essa Que ele tá ali no rosto Oi Eu já faturei Nossa Tô com 300 mil Que que é isso Aqui um boné Meu Deus Um boné Vamos pegar aqui A roupinha de policial Aê Cadê ele? Ah tá ali Tá vendo Não sei o que Não tem nada aqui Vou colocar meu carro de polícia Que eu comprei faz um tempão Carro de polícia Cadê ele? Meu Deus Tá aberto aqui Tá aberto Pera aí Manu e Enzo Games Acho que é ela Eu não adicionei Um amigo É certeza que é né Já adicionei Ó sou um policial agora Tem até as arminhas aí Pra me pegar Tô com 400 mil Pera aí Cadê? Galera Faturando aqui 500 reais E o Enzo morreu aqui Não sei porque Ele reiniciou O jogo Acho que ele vai construir A própria Tycoon dele né Eita Bugadinho Tá meio bugadinho Vamos pro terceiro andar Construindo Nós nem tem teto ainda Nenhum teto temos Olha eu já vou comprar Ó O que que é isso aqui? 150 reais Hum Espera O que que é isso? Dormitório Meu Deus Nossa Que legal 50 mil 50 mil Legal Que legal Ah é as camas O negócio Aqui pra você ler O livro Ele tava bugado Por isso Que ele Saiu então 5 mil só isso daqui? O que que é? Ah é um tapete Claro né 5 mil Por que 5 mil? Porque é um tapete Só É um tapete Vamos comprar isso daqui Que é Ah o Aê É o teto Temos aqui 35 mil 5 mil E 35 mil Aí Completando 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 Falta só Apenas duas coisas Eu tô gostando muito Galera Desse Tycoon Olha isso Galera Eu comecei Ontem Eita Eu comecei ontem Eu fiz O primeiro O segundo E terceiro andar Nossa senhora 50 mil Não 50 É 50 mil 75 mil 500 mil 150 mil 50 mil 50 mil Ó Vou comprar Muita coisa Já tamo Acabando Nosso Tycoon Só que eu vou Tentar fazer a parte 2 Né Porque acho que vai ser Muita coisa Tem um Me disseram Que vai ter um Helicóptero Um helicóptero Nesse Tycoon Então Então Vamos ver Se vai ter um Helicóptero Tá aberto Aqui Pra quem quiser Vim Aqui ó No Roblox Tá galera Quem quiser Tá aberto Eu preciso juntar 150 mil Vou comprar 3 coisas Lá de cima 149 150 Aê Vamos deixar Ali o Tycoon É muita escada Meu Deus Não podia ter um Elevador Olha isso Quanta escada Tô com 151 mil Que eu posso Comprar aqui ó Que que é isso daqui Estante Não sei não Eu vou comprar Isso daqui ó 1 2 3 Aê Comprei Vixe Só fiquei com mil 100 mil Nossa Ferrou Porque é muito dinheiro Não tem quase nada Ele ia ter um milhão Acho que nem com um milhão Dava pra comprar tudo 45 mil Legal Vamos Pra lá né Vamos tentar sair Com o nosso carro aqui Eu não gostei dele Espera Ah Não consigo fazer um bug Tem que ser por dentro mesmo Ou seja Se eu não consigo Meu carro tá suave Ninguém consegue roubar ele Aê Vamos lá Ele tá meio bugadinho Ai Ai Socorro Cuidando Não 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 Enroscou Agora eu vou fechar Aqui a garagem E colocar ele aqui de novo Eu não vou conseguir sair com ele Que que não fechou Aí fechou Agora eu vou pegar esse dinheirinho aqui Tô com 95 mil Beleza Preciso né De 95 mil Preciso mais de 2 mil né 2 mil não 200 mil Vamos ver as taikons aqui Vixi Tá muito longe Pior galera É que eu nem sei Nonde fica taikon do Enzo Nem da Manu Que eu tô jogando com os dois Então Mas eu não sei Nonde que fica Poderia chamar os dois Pra Jogar também a mangas né Porque Eu não gosto de jogar Sala pública Mas Ah Se tem alguma coisa importante Não Será que é aquele ali Acho que não Ele começou agora Se eu não me engano Ele me disse Que começou agora Então eu acho que é esse Porque tava vindo Dessa direção Galera Olha isso Tá muito bugado Eu tô andando no ar Até ontem Não tava bugado Isso daqui Ontem eu vi Isso daqui Agora Agora desbuga né Sei muito 9 minutos aqui Nós não construímos quase nada É Um pouco né Tamo no quarto andar ainda Eu quero comprar Aquele helicóptero Mas galera Vai demorar Achei Ó Policial Oficial 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 Ele tá comprando aqui Tá legalzito Aqui é Robux Esse negocinho Aqui Aperta isso daqui Ó Tem que apertar Esse botão Aqui Aê Tô apertando Tô apertando Eita O que é isso Ah Meu Deus Tá meio bugadinho Ele tem pra comprar Isso daqui Também Isso daqui Que ia ajudar Bastante Deixa eu ver Quanto ele tem Aqui Ó Mil Já vou pegar Pra mim Ah não tem Olha Nossa galera É muita coisa Ele morreu Vai Bug visual Muito chato Eu vou reiniciar aqui Eu tô com 90 mil Vou reiniciar aqui Que eu vou Voltar pra minha Taiko E eu não gosto De ficar andando Vai demorar muito Ó Já tô com 150 mil Ó 240 no total 247 Vamos pegar mais isso Aqui 252 É Vamos lá Em cima então Vou aumentar aqui A câmera Segundo andar Eu já fiz Né Terceiro Falta isso daqui Mas eu acho que Ah sei lá Não vai ter Tão chance De eu fazer Olha isso Eu gostei disso Eu gostei bastante Galera Pra parte 2 Eu posso chamar Muita gente Tá Exclusive Uns amigos meus Aqui Ó Cadê A Ó A escada Não tá aqui Tá ali só Eita Eu não quero te comprar É 50 mil Eu tô só com 200 Então daria mesmo Não daria 100 mil Negocinho Que eu não vou Nem comprar Que isso Uma parede Policial Polícia Ah É só um tapetinho Opa Peraí Nossa Tem muita coisa Ainda Pra Vixe Meu Deus Só tô com 100 mil Dá pra mim Comprar Isso daqui Pelo Eu não sei Eu não sei o que 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 é O que que eu comprei Tem uma coisa Desse lado O que que eu comprei Eu não comprei Nada Não Não é possível Que eu não comprei Nada Não acredito Eu não comprei Nada Nada Não é possível Esse tapete Já tava aqui Não tava Ah não Ah não Esse tapete Ah um tapetinho Quinto Agora tô com Só 75 Vamos voltar Lá pra baixo Do meu taicon Vamos É Tentar pegar Mais um pouquinho De dinheiro Porque tá Difícil aqui Vou precisar Ó 115 Agora Tá legal Tá melhor Agora 196 196 mil Tá legal Não tanto Quanto eu preciso Mas Tá bom Eu vou focar Aqui ó Nesse andar Aqui 50 50 500 Nossa Esse daqui Tá muito caro Mentira Esse daqui Tá muito caro 50 Que que A parede Legal Não tem mais como Ninguém Entrar no meu taico Não tem como Não tem Olha isso Olha o tamanho Do taico Não tem como Ninguém Ah Chega Não tem como Eu tô com 146 mil Dá pra mim Ó Nossa Que legal Tem um armário Aqui Dá pra você esconder Não Tá não aberto Não Nossa senhora Cai bem Em cima Ainda bem Que eu não tava Com 100 mil Que que é isso 300 mil Sol Não dá pra Não dá pra ver Ah Não dá pra ver Ó Que esperteza Eu fico Pouco pra mim Legal Ó Vamos lá Vamos lá Quanto tá dando 80 e É um pouquinho Sozinho 157 eu tô Ó Não Galera Esse arame aqui Causa muito dano Olha isso Olha Não Se eu pulo Olha lá Então não tem como Se tiver fechado Aqui Nem por cima Você consegue Entrar Só se tiver Aquele helicóptero Que eu nem sei Se existe No jogo mesmo Sei que tem 14 minutos Aqui galera O vídeo Tá acabando Tá acabando Mas calma Vamos postar Parte 2 Logo de Cara né Parte 2 Vamos só Comprar a última Coisa aqui Que eu Queria comprar Isso daqui Ah Eita Comprei Tô comprando Uma máquina De lavar Ah mas galera O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like Ruma aos 90 inscritos Muita gente Que assiste meus vídeos Galera Não tá inscrito No meu canal Então por favor Se inscreve aí Não custa nada Só apertar naquele Botãozinho Vermelho aí Pra se inscrever Aí no canal Eu vou ficando Por aqui Tchau 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 Tchau